E aí gente como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui quem fala só é o Emerson do canal Emerson Easley Como vocês sabem o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo o John John da La Bregadeira Mas antes de arranhar o vídeo eu gostaria de pedir a vocês que deixasse seu like, se inscrevesse no meu canal e ativasse as notificações E me seguir lá no meu Instagram, EmersonYoutuber, pois lá você fica sabendo antes de o vídeo ser postado Eu vou deixar aqui tudo na descrição pra vocês lá me seguirem E porque lá eu posto sempre mesmo antes de o vídeo ser postado aqui Pode perguntar alguém que seja inscrito aqui no meu canal que eles vão me informar que eu sempre posto Então beleza? Então roda a vinheta e vamos logo ao vídeo Pois é rapaziada, ela deu um pouco sumida no final de semana Mas hoje eu estou aqui pra um super vídeo pra vocês Falando um pouco do John John, cara Que ele fez o seu primeiro show na banda La Bregadeira Que ele se emocionou demais A fazer seu primeiro show, antes do show Ele postou um vídeo nas redes sociais muito emocionado, chorando E assim, é lindo sabe Porque nós sabemos que sempre que a pessoa realiza um sonho É muito importante Quando a gente sonha e a gente consegue realizar aquele sonho É assim, é bom demais Sabe, é aquela emoção Então não foi diferente com o John John Ele se emocionou bastante E assim, segundo ele foi o primeiro desabafo Que ele usa suas redes sociais pra se emocionar A dividir isso com os fãs E ele postou um vídeo E eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá ao vídeo do John John Bom dia, gente Esse choro aqui é De felicidade, véi Por sentir Deus na minha vida Tô passando por um momento Meio complicado E ao mesmo tempo Um momento Feliz Uma realização de um sonho Que vai acontecer hoje Primeiro show da minha banda Essa semana foi Essa semana foi muito complicada Eu nunca fiz isso Eu nunca me expressei aqui na minha rede social Mas É isso Gratidão a Deus por tudo Deus é bom demais Tô muito feliz Tô muito feliz Hoje tem A La Bregadeira Em Santa Cruz da Vitória Tamo junto Valeu Pois é, rapaziada Vocês assistiram Assim, super importante Aí pro John John E assim Eu quero que essa banda dele Velho É Exploda aí no Brasilzão Aí faça vários e vários shows E muito sucesso Pro John John, né, cara Porque ser louco O cara merece demais E assim Muito importante Nós vemos assim Essas bandas De arrochadeira Cara Crescendo 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 Porque Nós sabemos Que arrochadeira Está Tá caindo um pouco Né, velho Está meio caído esses tempos Mas enfim Dizimos recentemente Que o Neto Ele deixou a banda luxúria Assim Quando ele retornou A banda luxúria Assim Foi Foi bom demais Não sei se passar Foi muito gratificante Para os fãs Mas Um mês depois Ele deixa a banda luxúria E assim Acho que todos nós Que é fã Nós Sentimos um pouco Essa saída do Neto Da banda luxúria Novamente Era a única esperança Assim Que alguns fãs Esperavam Da banda luxúria Era que o Neto Voltasse Para fazer aquele sucesso Que fez em 2012 Para 2013 Mas o Neto Voltou Depois de um mês O Neto saiu E tomou nós todos De surpresa Eu mesmo Praticamente Eu Fiquei muito surpreso Quando eu vi a notícia Que o Neto Tinha saído Da banda luxúria Me deixou Assim, velho É Sei lá Que eu sou fã Sou fã Da banda luxúria E sou muito mais fã Do Neto Então É Não sei como dizer Uma palavra Para dizer isso Para vocês Mas enfim Vamos esperar Para ver O que vai vir Na banda luxúria Que vai ser o novo Vocalista E o Neto Com certeza É carreira solo E já está vindo CD para vocês De breve Acho que lá Para o mês que vem Já está vindo CD novo Então foi isso Rapaziada Esse vídeo Foi só para Trocar uma ideia Mesmo para vocês Dizer essa notícia Beleza Falou E até o próximo vídeo Não se esqueça De se inscrever E me siga Lá no meu Instagram